Salve, salve rapaziada, eu sou o Márcio Robles, seja muito bem vindo ao meu canal, bom rapaziada é o seguinte Hã? Ah lá, é verdade lá ó Nossa, da hora mesmo mano, eu vi viado Mano, é o seguinte, chegamos em Porto Rico pra última temporada misteriosa E mano, vocês vão pra ver já, vocês já conhecem Aqui está o Guizito, ô Gui, você viu mano, três parentes É mano, meus parentes, você não sabia? Mas a cor do bagulho é como que pode ser aquela cor? É bonito, é lindo mano Obrigado, obrigado cara Acabamos de chegar em Porto Rico Mano, isso que eu ia mostrar pra galera, ó, viemos todo mundo de moto E eu daqui de todas, eu tenho, daqui de todas eu tenho que dar os parabéns pro Gabs Mano, o Gabs ele é um monstro, porque ele vim e ele chegou junto com todo mundo Todo mundo vindo, mano A gente tava brincando, tipo assim, no caminho a gente ia, eu tava no grupo dos rápidos, né Mas a gente acelerava, acelerava, aí parava, daí a gente esperava a galera E mano, o Gabs com um litro de óleo, eu juro, ele parava, colocava o olhinho e parava Porque mano, a moto dele tava lá É, a moto tá com um vazamento no retentor ali Deixa eu te dar um spoiler aqui, ó Isso aqui já era Mês que vem, mês que vem, se Deus quiser abençoar, eu vou tentar conseguir uma moto melhor que o Gabs Aí mano, isso é o cara ninguém Deus tá abençoando muita coisa E eu quero que ele ande com uma motinha melhor, tá ligado? Vou tentar, vou tentar Eu sou seu fã por causa disso, cara Você já ajuda, você ajuda tanto Além dele, dos seus meninos trabalham pra vocês Todo mundo que tá ali, mano, você faz por todo mundo É claro, se ele vier a moto do evento, aí não tem como, né? É, a galera ainda vai saber, né? Que vai ter uma moto É, mano, olha molecada, calma Relaxa o corpinho que vai ter muita coisa aqui Mano, então assim, ó O Gabs veio com a Falcon Mano, pra mim foi o mais sofrido Porque é pesado Veio todo mundo aqui de moto Mano, ó O Rossi veio com a moto mais cara do rolê Que é essa aqui, ó Uma Ducati, mano Moto mais cara do rolê, sem sombra de dúvida, mano Olha que moto bagacenta, linda Tá maluco, mano? Uma moto dessa aqui, mano Uns 150 mil reais Tá? Na brincadeira Vem, ó, Dani Falando na sua moto agora, cara Vocês chegando de viagem aí Beleza, meu mano? Ah, eu queria comprar, mano Não tem dinheiro É que eu não gosto do banco, na verdade O banco não aprova Se ele aprovasse, eu comprava, mano Mas ele não aprova Chorar é pecado Hã? Chorar é pecado, viu? Hã? Chorar é pecado Fala mais uma vez Chorar é pecado Coitado, filho Ó, o Gui acabou de roubar um coco do vizinho Nossa, cara Tesão esse coco aí Ó, então a Dani A Dani veio De M3 R3 Perdão, M3 É da Cavazá Que vai cagar É M3, brabíssimo Renato veio a pé Jimola Veio de Olha lá Tá bombado, hein As asas não conseguem nem fechar Jimão Veio de Milzona fumando É, eu não tô entendendo O vizinho aí vai adorar Os caras roubando Ah, entendi Então dá um pra mim Pra me alimentar Tesão, cara Esse coco aí Renato, né Pra variar Episodona Braba A mais nova do Brasil Depois a do Thiago O Renan BMX Veio de Tiger 900 Mano Brabíssima Mano É uma moto Pra estrada Assim, ó Sensacional Aí o Thiago, né mano Veio com a irmã gêmea Da do Renato Veio com a Com a outra Repsol As duas Praticamente a mesma Configuração Tudo muda Muito pouca coisa Mano Renanzinho Fiorini Veio com A XT660 Moleque Só o cano Literalmente, ó Olha ali Ó Só o cano Cadê o escapamento? Não tem Aí aqui, mano Veio O Bruno Barreto Veio com a Harley Da Vans Até veio com essa Harley aqui E aqui É o Mosca Veio com a Harley dele, mano Olha que moto Bonita, mano Moto Simpática É Confesso que não é muito meu estilo Mas eu acho linda pros outros, mano Pra eu, assim Pra eu comprar uma moto dessa Acho que eu não compraria Porque não é muito meu estilo Mas pros outros E aqui é o pai, né Aqui é o pai No toque Da bagaça, mano Só nave Só motoca Braba, mano Aí tem mais Aqui que não tá aqui Veio O Léo O Léo veio de CB1000 É A do Léo, né CB1000 Barrancuda É Capitão América Tal O Gui Veio de XJ Do Léo Deixa eu ver se tá faltando mais alguma moto Que não tá aqui Tem mais alguma Ah O Felipinho Veio com a Uma BMW RM200 E aí, molecada Vai ter o seguinte, mano Vai ter Um desafio aqui Vai ser uma série de desafios Na verdade Vai ser uma competição E quem ganhar Vocês viram o Renato Saíram com ela Quem ganhar Esse campeonato Vai levar Uma BMW 1250 cilindrada Pra casa Mano Vamos todo mundo Degladear Vamos todo mundo disputar Pra ver quem vai ganhar Essa moto, mano Então assim O Aviator veio com ela Que moto louca Então vamos Pô pega Então é isso Estamos começando A última temporada De Porto Rico Aí o Teco veio de carro Pra trazer A lancha do Thiago A lancha do Thiago Também é brabíssima Meus amigos É tudo rico, cara Vai cagar no mato Então vai ter Lancha Ah O Boquinha Veio no suporte Trazendo as malas Trazendo tudo De caminhonete Então Fechou aí É essa galera Todo mundo aqui Só moto Mano É um bagulho louco Uma viagem, mano Que você vem curtindo Do começo ao fim E chega aqui E você fala Mano, eu iria até Balneário Camboriú Fácil, mano É lógico Confortável O carro é mais Mas assim Mano, não Quem anda de moto A sensação É a melhor que tem Você É uma sensação De liberdade É um Só quem anda sabe Moto É diferente de carro Você viaja de moto Assim, a viagem é gostosa Você vê tudo Você se diverte Faz uns curvão legal Então assim É muito top Então assim A gente vem se divertindo Parava, comia, fazia Então assim E agora Começando Oficialmente A última temporada Da Casa do Lago Mano Vamos divertir muito Vai ter muito vídeo Pra vocês Muita diversão A gente tá Eu nem quero Filmar lá dentro Pra não dar spoiler Pra vocês De vídeos que virão Porque vai ter Muita coisa massa Mano Então molecada É isso A gente vai tá fazendo Muito vídeo bacana Vai tá se divertindo Muito Vai tá brincando Vai tá Como vocês sabem Que é aqui Todas as temporadas Nessa última Veio o Mosca E o Felipinho De convidado Eu sempre Tô convidado Eu já Eu já me infiltro Mesmo não sendo convidado Eu venho Que se dane Entendeu Mas assim Essa vez Vai ser eles Que vão tá aí E a gente vai fazer Muito vídeo bacana Então curte muito Comenta muito O que vocês querem Que eu faça aqui Que eu vou tá fazendo Pra vocês Valeu E preparem Que trollagem Terá aqui também Viu Só me aguarde Valeu molecada Então é isso Se você gostou Deixa o like Curte muito Compartilha Valeu É nóis Grande abraço Fui Tchau Tchau